Boa noite. O dia de protesto contra a reforma da Previdência causou transtornos em Porto Alegre. Houve mobilizações de trabalhadores nas ruas, em escolas e hospitais. Algumas agências bancárias não abriram as portas. Já os ônibus circularam normalmente, bem como o trem Zurb. Hoje também começou a greve do Magistério Gaúcho. Na capital, a adesão foi total em várias instituições, enquanto outras tiveram aula normalmente. No início da tarde, a categoria realizou um ato em frente ao Palácio Piratini. A calmaria do início da tarde não durou muito. Em poucos minutos, a Praça da Matriz, no centro de Porto Alegre, estava tomada por professores. No primeiro dia da greve nacional da categoria, o ato foi em frente à sede do governo. Também no interior, a adesão foi grande e culminou em mobilizações em mais de 30 cidades. Nós teremos, com certeza, mais de 50% da categoria aderindo à greve por tempo indeterminado. Então, mas também temos certeza que é um visitar escola, manutenção dos que estão e ainda visitando aquelas para chamar mais gente, porque é importante, né? Eu acho que essa, como eu brinco, é a nossa bala de prata. Em função da greve, números estudantes tiveram suas aulas suspensas, como na escola Júlio de Castilhos, uma das maiores da capital. Outros colégios funcionaram normalmente. Um balanço oficial do movimento deve ser divulgado apenas amanhã. Os educadores protestam contra o parcelamento do salário e outras medidas do governo Sartori, que afetam diretamente a categoria. Eles também são contrários à reforma da Previdência, que altera para 65 anos a idade mínima para a aposentadoria de homens e mulheres. Este professor protestou o vestido de palhaço. Quando a gente pensa que chegamos no limite, aí surgem novos absurdos. Como, por exemplo, a questão da aposentadoria do funcionário público, né? Que deixa de ter uma aposentadoria integral. Eu hoje não tenho fundo de garantia, eu dou aula há quase 20 anos. Se eu sair do Estado hoje, eu não saio como alguém que sai da Previdência privada, da empresa privada? Em nota, a Secretaria da Educação voltou a considerar a greve inoportuna por ser no início do ano letivo. Já no fim da tarde, professores, centrais sindicais e outros trabalhadores fizeram um coro contra a reforma da Previdência na Esquina Democrática, no centro. Eles se juntam a inúmeros movimentos ao redor do país no Dia Nacional de Paralisação. A adesão foi excepcional, a máscara do golpe caiu, e ela é para retirar direitos. Então, estamos nas ruas contra a reforma da Previdência. Manifestações também no interior do Estado. Em passo fundo, professores e trabalhadores do transporte coletivo participaram de uma passeata e de um ato no centro da cidade. Com isso, os ônibus não circularam e 64 das 68 escolas do município não tiveram aulas. O Poder Executivo reduziu de R$ 25,5 bilhões para menos de R$ 9 bilhões a previsão de déficit nas contas do Estado em 2018. Em palestra a empresários gaúchos, o governador José Ivo Sartori disse que a redução do rombo é consequência das medidas de ajuste adotadas pelo Palácio Piratini. Segundo ele, o Rio Grande do Sul saiu na frente dos outros estados em busca de medidas para o equilíbrio financeiro. Soluções antigas não resolvem mais o problema. E não precisa ser de esquerda nem de direita para entender que a mudança estrutural é profundamente necessária para amanhã poder prestar um bom serviço público para a sociedade e um serviço público de qualidade que venha atender as necessidades de toda a nossa população. Sartori também reforçou a importância da parceria do Estado com o setor empresarial e anunciou o investimento de R$ 40 milhões em uma produtora europeia de software corporativo em São Leopoldo que deve gerar mais de 600 empregos na instalação de um centro de pesquisa. Duas operações de combate ao tráfico aprenderam mais de uma tonelada de drogas aqui no Estado. Em uma delas, a polícia encontrou uma plantação de maconha em Pelotas, na região sul. Algumas árvores tinham mais de dois metros de altura. A plantação de maconha ficava em meio a uma lavoura no interior do município. A Operação Safra prendeu um agricultor de 52 anos. A área destinada ao plantio da droga é equivalente a dois campos de futebol. Em outra operação, na região central do Estado, a Polícia Rodoviária Federal recolheu 114 quilos de maconha escondidos dentro de uma caminhonete com placas do Paraguai. Foi na BR-158, em Santa Maria. Foram presos um homem de 54 anos e uma mulher de 24. Capital ganha reforço de 400 policiais na terceira fase da Operação Avante. Na maioria, são brigadianos vinculados ao Batalhão de Operações Especiais de Reserva, que voltam às ruas para atuar em ações ostensivas. A nova etapa da Operação Avante foi lançada hoje no Parque Marinha do Brasil, na capital. Durante a cerimônia, foram entregues a Brigada Militar 200 escopetas calibre 12, 47 fuzis e dois micro-ônibus. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o Estado. E a morte de um surfista gaúcho alerta para a importância da doação de órgãos. Quinta-feira chuvosa em quase todo o Estado. As temperaturas ficam mais baixas que hoje e não chegam aos 30 graus. Porto Alegre terá tempo instável, com chuva acompanhada de raios pela tarde. Faz entre 20 e 28 graus. No norte do Estado, dia chuvoso, com máxima de 26 graus em Passo Fundo. Em Alegrete, na região oeste, mínima de 17 e máxima de 25. Em Santa Cruz do Sul, o dia alterna sol e chuva. A máxima não passa dos 26 graus. Em Rio Grande, os termômetros marcam entre 21 e 26 graus. Marcando o Dia Mundial do Consumidor, várias instituições estiveram hoje no Largo Glênio Pérez, no centro da capital, para ajudar na solução de problemas entre clientes e empresas. Cadastro de reclamações de consumidores pelos PROCONs, consulta, lista de devedores e distribuição de cartilhas de direito do consumidor foram alguns dos serviços oferecidos. O equipamento que melhora a visibilidade em dias de nevoeiro no aeroporto internacional Salgado Filho vai passar por reforma. O trabalho de manutenção vai manter a estrutura desativada por pelo menos dois meses e deve causar transtornos em voos no período que antecede o inverno. O ILS-2 é o equipamento que permite aterrissagens mesmo com neblina. Foi instalado para a Copa do Mundo depois de anos de espera e muitos voos cancelados. Agora, a casa de máquinas que abriga o equipamento vai passar por reformas e, por isso, ele vai ser desativado. Segundo a Aeronáutica, as obras devem durar dois meses. E a data de início foi marcada porque agora começa uma fase de estabilidade meteorológica, o que ajudaria a reduzir o risco de problemas nos pousos e decolagens. O professor da Faculdade de Ciências Aeronáuticas da PUC afirma que os meses de verão seriam mais adequados para fazer a obra. Segundo ele, a falta do equipamento não ameaça a segurança dos voos, mas pode causar vários transtornos. Em abril, maio e junho, esse pré-inverno é tradicionalmente os meses de nevoeiro. Então, o que pode acontecer, não a segurança, mas as empresas vão ter prejuízo, o usuário vai ter prejuízo porque voos vão atrasar. Enfim, o prejuízo vai ser da comunidade e não da segurança. No ano passado, mesmo com o ILS2, o aeroporto Salgado Filho teve que fechar por algumas horas, inclusive no mês de maio. Três milhões e meio de gaúchos fazem parte do público-alvo da campanha nacional de vacinação contra a gripe, que este ano foi antecipada para o início de abril. Para alguns, a vacinação poderia começar ainda mais cedo. A pessoa já se imuniza da gripe, daí já fica lá tendo seus anticorpos antes do inverno chegar. A antecipação da vacina tem como alvo grupos prioritários, entre eles pessoas com mais de 60 anos, doentes crônicos e bebês. Conforme dados do Ministério da Saúde, a vacinação pode reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonia. Uma forma de driblar problemas provocados pelo clima em estados como o Rio Grande do Sul. Quanto antes a gente puder imunizar a população, considerando que tem um tempo entre a aplicação da vacina e a produção dos anticorpos, Então, a gente considera que o mês de abril é um mês adequado para a gente conseguir imunizar todos os grupos prioritários e deixar as pessoas preparadas com imunidade para o começo do inverno. Além de adiantar o calendário, o Ministério ainda ampliou a cobertura para crianças, adolescentes e jovens adultos em seis importantes vacinas, como a meningite C para adolescentes de 12 a 13 anos, a tríplice viral, que combate sarampo, cachumbo e rubeula, e terá a segunda dose para jovens de 20 a 29 anos, e também a tetraviral, que além dessas doenças evita a varicela em crianças menores de 5 anos. Houve um replanejamento de recursos e uma reorganização dos calendários de vacinação, de forma que são seis vacinas oferecidas em idades diferentes do que são oferecidas normalmente. Com isso, conferindo maior proteção para outras faixas de idade. As doses podem ser aplicadas nos postos de saúde espalhados pelo Estado. No caso de crianças, adolescentes e jovens adultos, é necessária a apresentação da carteirinha de vacinação. Bom, e a reportagem sobre a importância da doação de órgãos, que nós anunciamos antes do intervalo, você confere na edição de amanhã. Nós voltamos nesta quinta-feira com novas informações. Uma boa noite para você. Até lá. Legenda Adriana Zanotto